Dado do Olabela sobre o brother colocar carne no feijão e Vanessa ser vegana, estão sacaneando a bichinha. A situação virou meme na web porque Davi não sabia o que era vegano. E a discussão sobre a linguiça no feijão ou não continua rendendo no Big Brother Brasil 24. Dado do Olabela saiu em defesa de Vanessa após Davi dizer que iria colocar calabresa no feijão que estava preparando para os participantes. Alertado por Lady Elin, o baiano disse que era só tirar a carne depois. Acontece que internautas especulam que o rapaz não fez por mal. Jack perguntou à sister o que é vegano. Vegano é o que? Questionou Davi. Sendo respondido por Lady que é quem não come carne. É só tirar. É só calabresa no feijão. Respondeu o brother. Como que tira depois de cozinhar junto? Questionou Dado. Dado apareceu em seu Instagram para comentar a situação e dizer que mesmo Vanessa não comenda carne. Veganos não comem alimentos que são cozidos com carne. Já estão sacaneando a bichinha lá dentro do jogo. Ontem, quando ela chegou na casa, a primeira coisa que ela fez, que me encheu de orgulho, colocou o feijão de molho e fez o feijãozinho dela. Hoje, quando fizeram o feijão, o rapaz que ia fazer, disse que ia colocar calabresa. Ainda falaram que a Vanessa é vegana. E ele, Davi, disse que pratirava depois. Que história é essa, gente? Como que tira depois de cozinhar junto? Questionou Dado. Questionou Dado. E aí